Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Matisse e olha, muita pessoa, muitos de vocês vieram me pedir pra jogar Fortnite, ele é um novo Battle Royale, né, inclusive eles estão sendo processados pelo Battlegrounds por causa de plágio, digamos assim, não sei, mas enfim, o jogo saiu, é de graça e em 24 horas já tinha um milhão de pessoas cadastradas jogando, então, aparentemente é bem legal, a gente tá jogando desde ontem, a gente achou bem divertido, eu consegui gravar uma gameplay muito boa pra vocês, espero que vocês gostem, se sim, taca o dedo nesse like, se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, porque se vocês derem um feedback maneiro, a gente mantém com Fortnite, senão a gente não traz, sei lá, vocês sabem que vocês tocam o canal aqui, né, meus queridos, então, é só ver o que vocês acham, comentar, deixar o seu like, se inscrever, caso você não seja inscrito, vamos pra gameplay, é nóis, um beijo, vai até o final, tá valendo a pena, tá maneiro o jogo, dá uma chance, eu tava com preconceito, eu dei uma chance, eu gostei. É só de ficar de lado, é igual, na verdade, você é burro, vocês não ajudam, velho, na moral, não ajuda, é, a gente tem que ficar se fodendo aqui no jogo, você é burro, você é burro, você é burro? Burro, seu burro. Como é que faz nugget? Oh, cabeça, como é que faz nugget? De lado ele vai mais rápido? Como assim de lado? Ele vai mais rápido pra baixo. Tá caindo de lado? É, eu tentei de lado, não deu muito certo não, pessoal. Ó, Cris, estamos jogando Fortnite aqui, que é nóis. Desi, já tem um maluco aí nessa casa, hein? Ó, já tem um cara na fazenda, não, não é possível, velho, como esses caras já estão na fazenda, mano? O cara já está no chão, velho! Ixi, eu estou vendo ali. Pô, meu paraqueras é todo lento, tio. Cadê, cadê, cadê? Já estou brabo já. O maluco já está construindo parede ali, velho, ele está fazendo uma base na casa já. Vamos pegar ele? Achei munição aqui, mas estou sem arma, hein? Se alguém tiver arma é meu aviso. Bora, 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 bora. Estou de shot aqui. Eu não tenho arma, socorro! Estou de pistola, estou de pistola. Pedro, vou ficar com você agora. Aí, Driss, espera aí, segura. Vai, vambora, Pedro. Caramba, meu jogo travou, meu jogo travou, meu jogo travou. Eu cerquei uma bala nele. Pula no pneu, o pneu é... É coisa pra jogar pra cima. Tem arma no trator, tem arma no trator, eu vou pegar arma aqui, Pedro. Estou sem arma. É. Beleza, estou armado também, vambora. Vamos lá, vamos colar no funk, não, Driss. Puta que pariu, alguém está de rocket light, velho. Caramba, Driss, o cara tirou um foguete de você. Está aqui, eu estou atrás dele. Ele não me viu, ele não me viu. Certei dois x-1 nele. Ele atirou o toque de lá. Boa, ele caiu, ele caiu. Eu vou finalizar... Ah, tem um cara em cima de vocês! Desceu de vocês! Desceu de vocês! Estou ali embaixo. Subiu, 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 subiu. Estou de rocket launch também. Cadê ele, cadê ele? Boa, funk. O funk quase matou. Matou? Quase morreu, mas matou. Eu estou com o pitiful aqui. Ah, então beleza. Pegou o rocket launch do cara? Peguei, peguei, peguei. Eu estou bem na merda agora. Não, a gente tem cura, funk. Tem cura no outro luxo. Puta, eu preciso de alguma arma decente, velho. Porque eu estou com uma arma merda até agora. Eu não estou banjando. Do que, funk? Sei lá, várias coisas. Caralho, o jogo é mó simples, mano. Tristão o funk, né, mano? Eu demoro para captar os bagulhos, mano. Eu, tipo, cura. Onde é que eu acho cura? Como é que é cura? É igual a bandagem e medkit. É igual a bandagem e medkit. A bandagem é tipo um rolinho. Todo item que você tem que equipar e aí rodar ele. É. Cadê tu? Cadê tu? Eu tenho um bandage aqui. Deixa eu ir. Poxa em cima. Nossa, achei um baú dourado. É, os baú dourados tocam uma musiquinha quando chegar perto. Você acha aí? Aqui tem uma porta. Aqui é onde eu estou, vai. Aqui, vai. Que outro lado. Isso. O que é isso? Achei alguma coisa aqui. Ah, tá. Ah, beleza. O que é só o rifle? Pelo menos. Ó, dropei a bandagem aí. Pegou? Peguei. É porque ele... Eu entendo, eu também tive dificuldade no começo, porque ele é tão igual ao Battlegrounds que você tenta fazer as paradas do Battlegrounds. As pequenas diferenças... É, as pequenas diferenças fazem o jogo ser completamente diferente, né? É isso que é bizarro, tipo... Caralho, velho. Mas eu gostei muito desse negócio de poder quebrar o mapa, velho. Puta, eu acho isso legal pra caralho, mano. Acho que dá uma puta... Uma puta... Vocês viram mais alguém aí? Não. Não. Não, era só esse squad. Aham. Uhu. A cidade é nossa. Pô, achei uma outra rocket launcher, hein? Deixa pro pai. Tem rocket launcher? Tem, pô. Não veio o que eu quero ser na metade da casa dele? Deu um tiro em mim e acabou com a casa. Cadê? Pode finir. Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui? Tem você. Tem que começar a correr, hein? Ah, caraca. Não vai correr, não. E a munição? Tem, não? Ah, tem, mano. Desculpa. Não tem carro no jogo, não. O mapa é minúsculo. Puta, eu dropei tudo, velho. Caralho. Vê se você consegue dropar uma pra mim, pelo menos, Elisa. Deixa eu ver. Mas ele tá precisando de heal, Funk? Não, ele só dropa tudo. Não. Tô de boa até. Ah, não, não. Tem como. Bandagem... Aquela caixa de medkit sobe além de 75, Rodrigo? Então, eu não sei. Eu acho que não. É, a gente ainda não aprendeu a subir além de 75. Digo de cura, velho, nesse jogo. Ô, vambora, 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 vambora. Tenta usar isso aqui e ver se sobe. Vai ser bom pra gente saber também. Ih, começou o gás, hein? Vamo aí. Funk. Cheguei. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Não tem arma nenhuma aqui, mano. Mais de você. Você tá sem arma ainda? Não, eu tenho arma aqui, mas... Ok, então. Tenta usar isso e ver se vai. Vê se vai. Caralho, 10 segundos, mano. Dá pra mexer enquanto cura? Não. Não. Vocês acharam alguma arma com mira? Foi. Ó, o medkit, aquela caixa que é o medkit, que não é a bandagem, sobe pra 100%, viu? Não. É, só que... Ô, achei o revólver, ele é OP, né, Drizzy? Aquele boquinha de si não é, dois tiros. Vou pegar ele, então. Agora que tá fechando. Se pá, vale a pena trocar de arma na rodinha do mouse, hein? Vale. Vale mesmo. Mais fácil do que nos atares ali. Bem mais. A minha roda é imprecisa. Eu rodo ela... Roda e roda a volta. Roda... Rodando a roda. Roda e roda pra trás. Você não tem o... Ah, tá. Ela tá quebrada. Eu tinha mais um revólver, boca de cima, aqui. Que o excesso arma é full auto. Ah, não. Tem só 40 balas. Não vou usar, não. É, munição é uma parada que é bem escassa nesse jogo, mano. Caramba, moleque. Eu tô tipo Jesus. Eu tô caminhando em cima da água, brother. Tem botão pra mudar... Esses rios fake, né, mano? Esses rios fake são muito... Eles são bonitos de load. Não sei, fã. Eu acho que é por arma mesmo. Não, é. Cada arma tem um modo diferente. É, é. Cada arma tem um modo diferente. Oh, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Derrubei. O outro morreu também. Me deu porra. Dei 3 tiros, o Drissi matou. Oh, tem uma escopeta verde aqui. Opa, tem escopeta rara aqui. Vou pegar essa porra. Essa submachine gun. Alguém tem um. Eu deixei um rifle aí. Eu deixei um rifle de assalto aí. É, essa submachine gun aí é de... É de Burst. É de Burst, é. Essa submachine gun parece do GTA San André. É horrível, Funk. Ela é muito ruim. Beleza. Como é que se dropa essa merda? Mas já me salvou. Segura o out e arrasta. Fica ligeiro, hein? Deve ter cara por aqui. Que é lugar grande. Já lutearam. Já lutearam. Já lutearam. Já lutearam. Já lutearam. Já lutearam. Esse revólver é bom, Funk. Se você tiver precisão, ele é... Dois tiros e ele mata, velho. É bom mesmo. Puta que pariu. Tem arma verde aqui embaixo. Tem Assault Rifle aqui embaixo. O semi-automático lá. O Burst Fire verdinho. Semi-auto handgun. Caralho, mano. Achar um revolvinho boca de sino desse aqui no... Porra, eu queria aquela Shotgun vermelha, mano. É, eu tô com ela. Ela é boa pra snipar essa Shotgun assim? Meio... Não. Castanhari style ou... Nossa, fechou muito longe. Quem atirou? Quem atirou? Fui eu, fui eu. Nossa, fechou longe pra caralho. Vambora, nego. Regressaram os caras pra fechar longe, mas... A gente dá cinco passos. O mapa é minúsculo. É, mas é aquilo de novo. Eu tô, velho. Habituado ao Battlegrounds, mano. Se é assim no Battlegrounds, a gente tá... É, é... Como se... A gente só tem 30 vivos, já. Tá encerrando o jogo, meu. Opa, tô vendo item daqui, hein. Ali dentro da casa. Brilhando. Ó, lá no fundo, lá no fundo. Não é. Tem uns caras lá longeão, mano. Eu não tenho mira pra pegar ele, não. Eles devem ter passado por aqui, já. Vamos pegar eles. Vamos indo. Quando chegar perto, a gente atira. Tá. Tá em cima da pedra, ó. Paradinho. Acho que viu a gente, hein. Um da esquerda aqui, ó. Viu não, viu não. Viu não, viu não. Vai usar nos cover, vai usar nos cover. Tem K, tem árvore, tem negativo. Ó, tem cara bem perto de você, Drizzy. No seu S aí. Cuidado. Eu tô vendo, tô vendo. Não, mas sem ser esse. Tem um mais perto. Tem mais um aí, ó. Pega ele. Muito miado, velho. O da esquerda tá muito miado. Tô atirando, tô atirando. A gente lá na pedra, lá na pedra. Abre pela esquerda que é negativo aí. O outro correu, o outro correu. O cara corre pra esquerda aí, Pedro. Muito miado, mano. Cara, não tem como acertar com essa... Sem... Sem... Sem mira, mano. Sem ADS, né. É muito difícil, mano. É ruim, mano. Fica pequenininha, mira. E o tiro é muito completamente aleatório, tipo... É, mano. Ó, tem um cara lá na frente, no S aí, ó. Ih, nas costas, nas costas, nas costas. Tomamos nas costas, hein. É, sim. É lá na árvore. Só corre pra S aí. Vem pra S aí. Vem pra S aí. Deixa esse cara aí. Ó o cara, ó o cara, ó o cara. Caralho, ó. É muito impreciso, velho. Meu Deus. Você caiu, velho. Você caiu, velho. Você caiu nele. Você caiu nele. Tem um na fazenda. Tem um na fazenda. Eu vou correr pra esquerda aí pra você, Patif. Tá perto de mim aqui. Eu vou tentar finalizar esse arrombado aqui. Tem um cara na casa aqui, mano. Ué. Ai, ai, ai. Tá fora. Tão aqui. Tão aqui em cima de mim. Tem uns na fazenda ali embaixo. Tô sem bala. Me deitou. Doze. Filha da puta. Matei, matei. Deitei ele, Pedro. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Tem dois aqui. Dois aí, Patif. Deitou mais um. Tão lá no fundo atirando a gente. Segura, Pedro. Segura, Pedro. Lá no fundo aonde? Na fazenda. Na fazenda. Boa, mano. Vem cá, Pedro. É preciso de bandagem. Os caras da casa também precisam me curar, velho. O Pedro também. A gente não tá safe, né? Ah, não. Deu, deu, deu. Tá tranquilo. Ah, não. Tá tranquilo. Beleza. Os caras tem arma pra caralho aqui. Caralho, mano. Aqui lá é muito lento, né, velho. Mano, essa doze é muito boa, velho. Caralho. Essa doze... Ele me fudeu por causa dessa doze. Nossa, ela é muito boa, velho. Eu não sabia que ela era de repetição, mano. Você sai clicando... A vermelhinha? A vermelhinha é boa pra caralho, velho. Meu Deus. Nossa, aquela roxa. Tem que dar com os caralhos do W ainda, hein. Caralho, já era roxo. É, é, é a minha. Ó, tem uma roxa ali embaixo. Tem outra. Tem outra roxa ali embaixo. E tem tiro de bazuca também. E eu deixei a minha verde aqui. A gente tem que começar a acelerar pra ir embora, hein. Não. Alguém pegou tiro de bazuca? Eu peguei um pouco, mas tem aí embaixo mais. Eu tô com cinco aqui já. Ah, não tenho muita munição. E o guys, o guys, o guys, o guys, o guys, galera. Vai. Ah, tá muito perto. Tem nada de munição, mano. Nada, nada? É, vinte e uma balas. Ah, dá pra segurar já. É, a munição nesse jogo meio escassa, meu. Coisa com esses caras do W, hein, velho. É, essa é a minha maior preocupação, mano. Mano, eu tava full armor. O cara me deu dois tiros e me deitou com essa doze. Ó, tem uns caras atravessando ali, ó, no W. É, os caras do time. Ah, tirar um de vida por segundo. Nossa, tu fica mó cego nessa área. A ideia é essa, né? Peguei no cego. Nossa, lembrando a Gonzel. Eu não enxergava nada, ficava uma mancha verde na tela. Nossa, Gonzel. Tem umas partidas até hoje. Ó, eles tão correndo. Tão entrando com a gente no W aqui, ó. Tão, na beladinha? Tão, tão, tão. Vamos colar o brinco, essa arrombada aí. Colar, deixa eu chegar aqui. Eles tão vindo pra gente? Eles tão vindo pra cima, Pedro? Tão, tão, tão. Tão, tão. Tô tomando. Matei, dei-tei um, dei-tei um lá. Acabou a bala. Boa, caralho. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Ele pode vir da safe, hein. Cuidado. Acabou, mano. Não, tem mais não. Vou pegar essa arma aí, essa M16 aí que eu tô precisando. Peguei, peguei. E pega as munição, velho. Foca nas munição se você tá sem. A arma em azul é a mais rara, Drizzy? É a verde... Não, é a 3. Enquanto a rosa é a mais rara que eu achei. É verde, azul, rosa... Ah, preciso me curar agora que eu vi. Tiro no, no E, hein. Mano, a gente vai embora, a gente vai embora. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. 120, 120. Atrás da pedra. É o último cara, ó. Tá tirando em mim. Acertei um. Ah, peraí. Ele tá atrás da pedra? Vou meter a bazucada nessa pedra, filho. Ah, tem, 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 tem. Ah, não, tem, não. Sério, não. É, a gente contrai ele. Mas a tua bazooka sai da pedra e a minha mata ele. Acertei um. Acertei. Matamos? Boa, boa, boa. O cara tomou duas bazookas. 14 vivos só, hein, mano. Vamo, 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 vamo. Tem que ir lá pra safe e... Fazer uma base. Nossa, já vai pra safe, mano. É, vamo pra safe, vamo pra safe. Pra safe e fazer uma base. Só vou ver se esse cara não tem munição que a minha já... É, minha bazooka já acabou também. É, eu também tô sem munição. Caralho, complicado, mano. Então, o jogo, ele parece muito friendly e muito de boa. Mas aí você vai jogar, velho. Ele é intenso pra caralho, tá ligado? Skullver quebra. É foda, velho. E, ó, o Funk, a sua munição que tá na arma, ela fica na arma. Então, se você tá com uma arma com zero munição, joga fora e pega uma arma do chão. Pode ser que a arma não tenha munição, tá ligado? Ah, é verdade. Você vale sempre a pena pegar uma outra arma. Ó, atira no 165 e na nossa esquerda. É, em cima do morro, em cima do morro. É em cima do morro, eles tão tretando lá, eles tão tretando lá. Ih, tem uma rampa aqui na nossa frente, mano. Ó, tem cara, tem cara também vindo do nosso W. Acabei de ver ele passando e não me viu. Não, eu não vou engajar não, não vou engajar porque eu tô sozinho, velho. Ele tá correndo na aberta aqui, mas eu vou evitar essa treta. Pera, Pedrinho, pera, Pedrinho. Não tem game. Ih, eu fiz errado, fiz errado. Não vai aqui. Cara, vocês estão indo pra aí mesmo, mano? Tem cara aqui perto de mim. Ah, vou... Ó, atrai, 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 de onde a gente veio? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Distrai ele, distrai ele. Matei um, matei um. Pega outro, pega outro. Tomei. Matei, matei, matei. Morreu. Ó, tem cara, tem cara aqui no meu sul. Ó, no SW. Pedro, resta o Frank, o Frank, o Frank, o Frank. Atrás de você. Resta ele, resta ele. Ó, uma pessoa, ó. Ó, uma pessoa fazendo uma rampa gigante no 195. Uhum. Se a gente cair dessa rampa, a gente morre. Eu tô te rezando, tô te rezando. Não aparece pra você. Mano, tem uma granadeira nesse loot aqui, velho. Caralho. Tô pegando. Vocês tão ligado que é onde vocês tão fazendo? O cara lá em cima, hein? O beirinho da safe, né? Cuidado. Tem. Ó, fica melhor do que ele vai aparecer, hein? Do outro lado ali. Mano, aquele cara que tá fazendo uma rampa gigante lá em cima... Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Caralho, tem um maluco aqui na frente. Tem um maluco aqui na frente, hein, ô Drizzy. Nesse morro no nosso SW, Frank. Ó o gás. Tá lá. Ele tá. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Ah, tô levando tiro do outro lado, velho. Do outro lado, velho. Do E, do E. Tomei tiro do E. Ah, vou cair, velho. Não! Meu Deus. Horroroso me matando, velho. Cuidado, cuidado do E. Cuidado, cuidado do E. Tô me curando aqui. Eu também. Só tenho seis balas, ó. Não abre sozinho, não abre sozinho. Ó, em cima, em cima, em cima, em cima, jogando bomba na gente. Coisa louca, mano. Cola nele, cola nele, Pedro. Ah, tomei, tomei. Ele pulou, ele pulou. Atrás, atrás, atrás. Aqui, Funk, no nosso corpo. No nosso corpo, Funk. É da puta, velho. Nosso corpo, ele tá aqui em cima da rampa. Ele tá aqui em cima da rampa. No topo, no topo, Funk. No topo. Ué, achei que ele... No topo, no topo. Não sei lá. Achei que ele tava ali embaixo. Abre a rampa, ele tá em cima de você. Boa, Funk. Boa, agora você tem que salvar todo mundo. Foca no Pedro. Caralho, os itens escorregando, os itens escorregando. Caralho, você jogou muito texto, tio. Você tá maluco? Caralho, que maluco, filho da puta. Foi um tiro de shot em cada um, mano. É, mano. Caralho. Ele foi muito ligeiro na hora que ele pulou, velho. Valeu, Funk. Valeu, Benão. Valeu no Drizzle, Pedro. Ó, esses caras estavam no E, velho. Lá embaixo, em umas árvores. Eu acho que são eles, velho. É, tem eles e mais um cara solo. Alguém me heal aqui, velho. Cadê você, velho? Cadê você? O Pedro foi lootear lá antes. Estava te procurando. Estava te procurando. Estava te procurando, caralho. É, procura a minha rola aqui, ó. Pega aqui, ó. Hum, que gostosinho. Ah, sem munição, mano. É, eu tô... Vamos ficar lá em cima mesmo. Vamos ficar lá em cima mesmo, velho. Pera aí que eu tenho que rilar. Eu acho que os caras doer, velho. Então, tem mais um squad e mais um solo. Eu não sei se aqui conta a gente também. Acho que conta. Ó, tô vendo o tiro, hein. A gente tem que ficar aqui em cima. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo o squad lá embaixo. Eles tão trocando. Esse onde? Esse onde? Esse onde? É, SE. Lá embaixo, velho. Tem aqui lá atrás, velho. Jesus, o cara tá de sniper, velho. É só ficar andando, velho. É, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Tô me curando aqui. Nossa, eu saí com um de vida, velho. Demo. Não tô vendo ele. Ah. Eles tavam lá pra esse Edris. Cuidado. Tô fazendo uma parede aqui, foda-se. Vai, amiga. Cura, caralho. Isso, faz uma rampa aí pra gente pegar. Boa. Boa. Ó o cara lá. Tá de sniper, hein? É, Pedrinho. Subiu, subiu os muros aqui mesmo, hein? Acertei o cara. Vou colocar uma trap aqui no caminho. Ó o cara correndo no... O sozinho tá 195. Solo, ó. Correndo lá, ó. Acertei dois nele. Se agachar a milha... Ó o cara botando na cara. Botando a cara no morro, hein? O crosshair diminui se agachar, viu? Acertei mais um. Ó o cara do morro, ó o cara do morro lá, ó. Tá tentando pegar a gente. Ó o cara lá na aberta. Ó, morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. É, beleza. É a gente contra dois nele. Ó, o safe tá bem pra gente aqui, velho. Vamos vindo, vamos vindo. Ah, mas não dá pra descer, mano. Caralho. Eu acertei uma no cara lá. Vamos descer aqui, ó. Tem uma rampa aqui. Dá pra descer pela rampa que a Delice tá aqui? Essa rampa aqui que eu acabei de descer. A rampa aqui, tem uma rampa na frente. Ah, meu Deus. Tem certeza, mano? Aqui, ó. Já desceu. Já tô aqui também, já tô aqui também. Ah, fuck. Cuidado, cuidado, eles estão aí perto de você, Pedro. Obrigado. Olha, Delice, vou construir uns muros aqui, velho. Como que muda o material do muro? É, botão direito. Seleciona o negócio e botão direito, mano. A gente tá safe aqui, a gente tá safe aqui, caralho. Então, eu tô fazendo... Esses caras não tão, esses caras... Eu não tinha visto. Ah, não tem o metal, velho. Tem que quebrar carro, mano. Quebrei um monte de carro dentro. Cadê esses puto? Tô com uma bala, que merda, mano. Não tem long range. Vai começar a fechar agora. Eu vou ter que dar tiro de shotgun no cara. Cara, eu não sei colocar trap, mano. Que agonia, velho. Eu tenho trap e não sei colocar. Me deitou. Atrás da gente, atrás da gente. O morro que a gente veio. É, o morro que a gente veio. Tem dois lá, vamo lá. Os dois tão aqui, os dois tão aqui em mim. Os dois tão aqui em mim. Boa, correi pra ele. Um morreu, um morreu, um morreu. Tem um em cima do Drizzy. Tão em cima do Pedro, quer dizer. Em cima do Pedro. Tá aqui atrás. Atrás desse meu muro aqui. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo pra ele, tô correndo pra ele. Ele correu pra fora da safe. Ele correu pra fora da safe. Foi na direita, na direita. Matei o coleguinha dele. Tá na direita, tá na direita. Eles tão saindo da safe, mano. Matei, matei. Boa, caralho! Boa, mulher. Achei isso. Ah, também achei. Foi boa, foi boa. Matei fez. Caralho, eu dei uma bazucada nesse penúltimo ali, mano. Que ele foi correr da bazuca e tomou na boca, mano. Tá! Taca o like aí se você quer mais. É nóis. C descediu. Vamos Mun тут a Mega, tchau.